Olá pessoal, aqui é o André da ES2 e hoje eu vou mostrar para vocês a consulta de vendas por forma de pagamento no software ES2 Automotive versão WD. Bom, aqui então na parte de vendas, a gente tem aqui as consultas de pedidos OS e agora a última opção ali é vendas por forma de pagamento. Então a gente bota o período que a gente quer aqui e clica no OK. Então, essa nova consulta aqui, ela considera tanto as vendas das ordens de serviço quanto as vendas de pedido. Então vai ter o tipo aqui, ordem de serviço e pedido. E outra coisa que ela considera é a parte das múltiplas formas de pagamento, que a gente já viu em outros vídeos. Então lá na venda tu pode só informar a condição e forma de pagamento, quando é uma só condição em geral, quando você vai receber. Ou então quando são várias formas de pagamento, o cliente deu um valor no Pix, o resto no cartão, alguma coisa assim, nas múltiplas formas. Então ele analisa das duas formas. Tanto é que aqui pode ter duas, para o mesmo pedido aqui tem dois registros. Então se a gente for olhar aqui, tem R$5 no crédito e R$2 no débito. Então essa nova consulta vem a atender ali a essas mudanças, melhorias que a gente fez ali na parte das formas de pagamento, nas telas de vendas, pedido, OS e PDB. E listar tudo aqui, porque daí a empresa tem condições de saber tudo que foi recebido ali em um determinado período, desculpa, por cada forma de pagamento. E essa mesma forma de analisar ali, as formas de pagamento das vendas, também está lá no controle de caixa-gaveta. Lá também ele lista, só que ele totaliza por forma. Aqui a gente traz tudo aberto, cada uma das vendas, que seja pedido ou ordem de serviço. Certo, gente? Obrigado, valeu. Tchau, gente.